A Rádio Campanário foi até à cidade de Évora, em busca de saber aquilo que os residentes mais gostam na cidade e aquilo que acham que Évora poderia melhorar. No Jardim Público, fomos de encontro com Lívia Denardi, moradora de Évora, há um ano. Meu nome é Lívia Denardi e faz um ano que eu moro em Évora. O que é que você gosta mais nesta cidade? O que eu gosto mais de Évora é primeiro do Jardim Público, porque é um lugar muito gostoso de a gente ficar, bem tranquilo. Gosto muito da cidade, porque é uma cidade extremamente tranquila e segura. E gosto do que a cidade oferece também a nível cultural. E o que é que eu gostava de ver em Évora, que Évora ainda não tem, mas pode vir a ter, mas o que é que eu gostava que Évora tivesse? Eu gostaria que Évora tivesse mais eventos culturais, mesmo a cidade já oferecendo algumas coisas, mas que a cidade pudesse oferecer coisas mais diversas, mais diversificadas. E mesmo a nível de estrutura da cidade, a questão mesmo das moradias e dos transportes. E como uma pessoa que não é de cá, o que é que você está a achar de morar cá em Évora e em Portugal também? Pronto, eu sou suspeita, porque eu gosto. Já estou aqui a Portugal há quase cinco anos. Então eu gosto muito, me dou muito bem aqui, acho um país extremamente atrativo e acolhedor. Num café situado junto a um parque infantil, fomos de encontro com Maria Helena Camoeira. Também vive na cidade, mas não deixa de apontar aquilo que Évora tem a melhorar, mencionando a necessidade de espaços verdes e fontes com água. Olá, boa tarde. Primeiramente, diga-me o seu nome e há quanto tempo é que vive cá em Évora? Maria Helena Camoeira, eu vivo desde sempre. Diga-me uma coisa, o que é que você gosta mais desta cidade? O que é que a cidade tem de melhor? Acho que ainda temos alguma qualidade de vida. É uma cidade tranquila, que tem os bens essenciais, básicos e essenciais. Eu gostava que Évora tivesse mais espaços verdes, mais jardins como este onde nós estamos. E lá está, como é uma cidade muito quente, que as fontes que nós temos, porque nós temos as fontes, que estivessem a jorrar água mais para que as pessoas pudessem refrescar, pudessem sentir-se confortáveis quando visitam a nossa cidade. Para nós aqui, também estou aqui com uma companheira, a ter outras infraestruturas, um maior investimento em atividades culturais, que sejam divulgadas, porque nós até sabemos que vão havendo algumas, mas, por exemplo, no meu caso particular, muitas das situações que eu sei que acontecem a nível de cultura, eu só tenho conhecimento delas, já aconteceram, porque são noticiadas como foram tendo sucesso, como tiveram não sei quantos visitantes e são pouco divulgadas ainda antes de acontecerem. Não estou a dizer que não existem, porque eu sei que existem eventos. muitas vezes não são devidamente divulgados, porque por vezes aparecem só no YouTube ou só, por exemplo, no site da Câmara, eu acho que podiam ser mais divulgados através de outros meios para que toda a gente pudesse ter acesso a eles. Conversamos com Elália Piteira, também aburense, mas que emigrou para a Alemanha. Regressou à sua cidade natal há apenas 4 anos. Eu sou eu, Elália Piteira, estive aqui há 4 anos. Até por favor, estive aqui em casa, mas namorei aqui porque eu fui imigrante. E agora há 4 anos que vim de volta e fiquei muito desimulida com a cidade. Não parecia que havia de ser de outra maneira, mas com o andamento, andando, sempre vendo as coisas, comecei a ver tudo muito sujo, as ruas todas me desideram. E poucas atividades, poucas coisas para a gente visitar. Diga-me o que é que você gosta mais aqui na cidade de Évro e se calhar também o que é que fez voltar? Olha, o que me fez voltar foi o meu país e a minha cidade, mas estou bem aqui, estou contente aqui, gosto de estar. Mas, como digo, às vezes aborreço-me ver tanta coisa que podia estar melhor. Porque quando eu saio para o outro lado, ou em Setúbal, ou outra cidade qualquer, eu vejo sempre coisas maiores e mais interessantes do que aqui em Évro. E o que é que gosta mais aqui? Gosto mais aqui, hoje da feira, se passou agora. Com muita música da cara da minha cabeça, mas foi bonita. No mercado, fomos de encontro com António Rico, vendedor de olaria. António nasceu no Redondo, mas vive em Évro há muitos anos. António Rico. E de cá há quanto tempo? Há 46 anos, estou aqui vendedora. Diga-me o que é que você acha que tem de melhor Évro, o que é que mais gosta aqui da cidade? É, por mim, eu sempre vi aqui na cidade, gosto tanto de toda ela, não é? Uma cidade que é uma beleza, não é? Por mim, não é. E o que é que acha que Évro poderia melhorar? O que é que, pronto, o que é que acha que Évro não tem, que poderia ter? É, por sei lá, nós aqui, olha, a única coisa que eu gostava de ter aqui era um braço de mar. É impossível, não é? Vendo nisto já estou aqui há cerca de 40 e tal anos. A minha família, toda ela, vendeu aqui neste mercado, começando do meu bisavô, passou para os meus avós, para os meus tios, agora estou cá aí já há 40 e tal anos também. E adoro isto, porque eu fui criado na olaria. E acha que Évro está muito evoluída em comparação a outras cidades? Está lá, isto é uma cidade com muito turismo, seja de verão, seja de inverno. Você acha que Évro, antigamente, não era então... Não, Évro foi sendo considerada a cidade mais limpa do nosso país. Há coisas que isto era a cidade mais limpa do... Agora não, agora está por aqui. Entrevistamos um estudante de agronomia que vive e estuda em Évro há dois anos. Refere que a cidade tem um bom ambiente estudantil e relaxado. O meu nome é João Sousa e estudo aqui na cidade de Évro há dois anos. O que é que gosta mais aqui em Évro? Gosto essencialmente do ambiente, acho que Évro tem muito bom ambiente estudantil. Para uma pessoa como eu que vem de Lisboa, parece que saímos um bocado do caos de uma cidade tão grande, de uma metrópole como Lisboa. E aqui é um ambiente, há mesmo estudantil, tem um bom ambiente académico, mas é mais relaxado, digamos assim. Em termos de património, também é uma cidade com um património muito rico e quase que dá... Nos primeiros tempos de adaptação, quase que fazemos aqui uma espécie de turismo quando nos mudamos para cá. Essencialmente é o que eu gosto mais aqui na cidade de Évro. E o que é que acha que Évro poderia melhorar? O que é que Évro não tem, mas que poderia ou se calhar devia ter? Poderia melhorar muito, muito, muito aqui especialmente o centro histórico. Fora das muralhas, é zonas mais de habitação e acho que está tudo como é, zonas de habitação. Mas aqui nesta parte do centro histórico, dentro das muralhas, poderiam melhorarem muito os acessos. Évro tem muito poucos acessos, é muito complicado entrar dentro do centro histórico de Évro. E é muito difícil estacionar. E sinto essencialmente que as casas mais antigas, especialmente, encontram-se muito degradadas. E é uma cidade em que tem vindo cada vez mais. Eu só estou cá há dois anos, mas note que cada vez mais o acesso à habitação estudantil, especialmente, tem sido cada vez mais dificultado.